E tem 22 processos. E tem 22 processos. E tem 22 processos. O relator, Dr. Reis Barros, informe que há pedido de sustentação. Vai ter também uma apresentação. Na tabela 1 estão listados os empreendimentos cujos pleitos serão analisados deste voto. Então, tem uma relação relativamente grande. Eu não vou ler, está sendo apresentado. As centrais geradoras solar fotovoltaica começaram a usar energia no leilão de energia de reserva do 08-2014. A energia deste empreendimento equivale a 70% de toda a energia proveniente de fontes solar fotovoltaicas começaram a usar neste certame. Em 23 de fevereiro de 2016, as empresas qualificaram na tabela 1, correspondência sem número, com exceção das controladoras controladas pela Renova, solicitaram alteração dos cronogramas de implantação dos respectivos empreendimentos, postergando a data de início de operação comercial e o deslocamento das datas de início de termos de suprimento dos correspondentes ser. Em 22 de março de 2016, as empresas controladas pela Renova solicitaram adesão à solicitação protocolada pelas outras empresas, complementando a documentação apresentada em 13 de abril de 2016. Em 26 de abril de 2016, a SCG, através do memorando 621, solicitou análise da SRM em relação à proposta apresentada pelos interessados e os possíveis rebatimentos nos contratos associados ao que foi respondido por meio da nota tecla 149, emitida em 8 de junho de 2016. Em 30 de março de 2016, os processos foram antecipadamente redistribuídos na 21ª sessão de sorteio público ordinário de 2016. E em 16 de junho de 2016, a SCG emitiu nota tecla 408, analisou o requerimento apresentado pelas geradoras e apresentou sua recomendação. É o relatório, eu só necessaria uma apresentação técnica agora. Boa tarde a todos, meu nome é Geraldo, eu sou especialista em regulação da SCG. Inicialmente, eu queria falar que o processo em si, ele se trata de uma solicitação de postergação do prazo de início de suprimento de centrais eólicas fotovoltaicas que comercializaram energia num leilão 08 de 2014. Espero que eu não apanhe isso aqui. Então vai dar certo, todo mundo torcendo no mesmo sentido. Então, contextualizando o problema, o leilão 08 de 2014 não teve só fotovoltaicas, ele teve também as centrais geradoras eólicas. Mas no nosso caso aqui pertinente, são só as fotovoltaicas. Então, durante a apresentação, o que eu estiver falando é em relação à fotovoltaica. Então, o leilão foi realizado em 31 de outubro de 2014, com início de suprimento para 2017, 1 de outubro. Foram comercializados 202 megawatts médios. O total de centrais geradoras cuja energia foi comercializada no leilão foram 31. Um preço médio de R$ 215,00 o megawatt hora. E o preço médio atualizado seria de R$ 250,89 o megawatt hora. Desses 31 empreendimentos, 23 solicitaram essa postergação, o que corresponderia a energia de 70% da energia comercializada. Aqui eu não estou falando agora da potência não, seria a energia. Ela se divide em alguns grupos controladores, que é o que a gente trouxe para cá. Seria 9 usinas do grupo Cobra, 5 usinas do grupo FRV Fotovatio, 4 usinas da Renova, que seguiu depois de elas fizerem a subscrição, o pedido inicial. 3 usinas da Canadian, 1 usina da Fotovoltaque em Aré e 1 usina da Rio Alto, Energia, Empreendimento e Participações. Dando um total de 23 usinas e 141 megawatt médios. Então, desse universo, o que elas solicitaram? Bom, foi solicitada a readequação dos cronogramas físicos de implantação, com o deslocamento de todos os marcos, dois anos à frente. E ainda, foi solicitado o deslocamento em igual medida das datas contratuais de início e término do suprimento estabelecidas no SER. E também foi solicitada a não aplicação de quaisquer penalidades contratuais e regulatórias. Em resumo, foi solicitado um shift, uma mudança de dois anos de todos os marcos dela, e que a gente não fosse aplicado nenhuma penalidade contratual ou regulatória às empresas. Para tanto, elas trouxeram algumas alegações. A primeira delas é que houve uma mudança muito grande no cenário macroeconômico global e político brasileiro ao longo de 2015. O que, segundo eles, é bem diferente da época do leilão de 2014. Essa alteração macroeconômico global do cenário político brasileiro acarretou o problema, ainda segundo eles, de dificuldade em desenvolver a cadeia produtiva no território nacional. O que, por sua vez, atrapalhou o acesso ao financiamento do BNDES. Porque, para ocorrer um financiamento do BNDES, tem que ter algum índice de nacionalização. A gente vai, vou voltar mais à frente e falar disso aí. Eles também apresentaram um estudo da PSR, para sustentar o pedido dele, que de modo, em linhas gerais, é afirmável que o preço do LER, que eles participaram, foi menor que o preço, desculpa, maior que o preço do PLD atual. E que o impacto seria pequeno para a segurança energética. Lembrando que todos são contrastes de energia de reserva. Aqui, no caso, não tem nenhum CCAR, não. Energia nova. O pedido de postergação deles foi fundamentado, além dessa parte da PSR e de valores, eles alegavam que tinha, digamos, a esperança de, nesses dois anos que eles pediram, uma retomada da economia brasileira, com consequente reação do ambiente de investimento, ainda, a formação da cadeia produtiva para o atendimento do setor solar e fotovoltaico, e uma flexibilização do BNDES em relação às condições de financiamento para os equipamentos importados, visto que não existe, na opinião deles, cadeia produtiva no país. E ainda, a desvalorização da moeda americana. No protocolo deles, na verdade, eles falam que alguns atendimentos deles já seriam suficientes para ajudar a tocar os empreendimentos. Bom, a SCG consultou tanto a SRM, Regulação de Mercado, quanto o BNDES, para poder ver essas alegações de flexibilização e os possíveis rebatimentos, além da avaliação do estudo da PSR. Então, no caso, por exemplo, de flexibilização do BNDES em relação às condições de financiamento, a nossa análise, com reunião com o BNDES, indicou que, usualmente, o índice de nacionalização é de 60%, de modo geral, para os empreendimentos. Se os empreendimentos atingirem esses 60%, eles poderão ser financiados pelo banco. O banco, visto que não existia a cadeia de solar fotovoltaica no país, ele mudou o financiamento, criou um financiamento próprio para a solar fotovoltaica. O que, se você comparar de índice de nacionalização, equivaleria a 15% de índice de nacionalização apenas para o setor fotovoltaico. O que já seria uma flexibilização frente aos 60% usuais. Isso equivaleria, até 2017, a somente a montagem do molde no Brasil. O restante poderia ser tudo importado. Ainda, foi alegado também que não houve formação de cadeia produtiva no país. A gente levantou que, na época do leilão, existia apenas um fornecedor do mercado brasileiro. Então, já existia algum fornecedor, mas, obviamente, não daria conta desse leilão. Atualmente, existem 5 fabricantes de módulos fotovoltaicos credenciados no Finami, e 3 em fase de credenciamento. E aqui, a gente convém destacar que a maioria desses 5 é para a geração distribuída. Se não me engano, 2 que é para a geração centralizada, que é o caso das usinas agora que a gente está em análise. E, ainda assim, não conseguiria atender a demanda atual. Seguindo as alegações, eles também alegaram que os problemas de viabilidade dos projetos decorrem de questões complexas, extraordinárias e imprevisíveis. Então, de novo, a gente repisa essa história do PI. O PI, na verdade, não cabe essa ideia de recolíbe econômico financeiro. A modalidade de exploração dele assume o risco, é intrínseca a modalidade de exploração dessa usina. E mais, a participação foi por livre dispor, aderir e participar do Lei de 2014, momento em que foi assumido e estava ciente de todas as informações concernentes aos certames. Outras empresas que participaram do mesmo leilão também estão construindo as centrais geradoras, quer dizer, elas não entraram com esse pleito de postergação. A era de conhecimento geral, como eu tinha afirmado no episódio anterior, a inexistência no Brasil de cadeia produtiva para o setor solar fotovoltaico. E ainda assim, ocorreu um deságio nos lãs submetidos no leilão de 17%. Bom, dirimida essa parte do problema dos clandestinos de estabilidade, a gente passou a analisar agora o estudo apresentado por eles pela empresa PSR. Essa análise eu separo em duas para essa apresentação, que a primeira é que ele fala que o preço dele é mais caro que o PLD. Sobre isso, de novo, eu sei que é repetitivo em relação à primeira, mas porque também é SER. A energia de reserva se presta a fazer um encontro entre a garantia física calculada e a real, emulando o seguro contra a falta de energia. O cenário atual é provavelmente, e provavelmente no intervalo analisado, é de sobra de energia, o que levaria o valor do PLD para os patamares mais baixos. Só que, por outro lado, realmente o estudo tem razão, é mais barato mesmo. A postergação é mais barata do consumidor. Só que se eu estressar esse raciocínio, a gente vai chegar à conclusão que não ter a usina também é mais barata. Então, levando essa análise ao limite, seria melhor que os consumidores de energia não tivessem que arcar com o custo dessa energia. Seria outra contrapartida. No caso da energia de reserva, a gente tem dois viés a analisar. O primeiro seria o econômico e o segundo seria de impacto no sistema. Então, a análise de postergação de energia de reserva tem que levar em conta o viés econômico e de segurança do sistema. Assim, deve ser levado em conta o risco do sinistro de abrir mão dessa energia. No caso concreto, a priori, o poder concedente preferiu fazer o leilão de energia de reserva a correr o risco de ficar sem a sua cobertura. O órgão responsável pela definição, e isso nós sabemos que está em decreto, do montão de energia de reserva a ser contratado é o Ministério de Minas e Energia, cabendo a ele avaliar quanto a postergação dos expectivos SER e a possível redução de segurança energética do sistema elétrico. Finalmente, eu trago aqui a conclusão da nossa nota técnica, a 408 de 2016, que a gente recomenda em deferimento tanto da solicitação das empresas controladas pela Caneia de Solar, Cobra, Fotovat, o Rio Alto, em Aré e Renova para alteração dos programas de implantação de suas centrais geradoras solar fotovoltaicas, e em deferir também a solicitação para deslocar por dois anos as datas de início e termo do suprimento previsto no SER, decorrentes do leilão 08 de 2014, celebrados pelas empresas controladas pelos mesmos controladores, Caneia de Solar, Cobra, Fotovat, o Rio Alto e Renova. É isso aí. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Andréa Deppstein, representante da Central de Geradoras Vencedoras do Leilão de Energia de Reserva, número 8. Não, não, eu sou o diretor-geral substituto, o senhor pode fazer uso da palavra agora ou abrir mão. Boa tarde, a toda mesa. Bem, aqui eu queria chamar a atenção por um aspecto muito similar ao processo que foi julgado anteriormente. Trata-se também de um processo que envolve mais de um agente, um caso igualmente sistêmico. Os autores desse pedido representam 75% da energia solar comercializada no primeiro leilão de energia reserva, em 2014. Então, o que a gente pede aqui, e desde o começo tratamos dessa forma, é que essa agência tenha um olhar diferenciado para esse caso. não trate esse pedido como mais um pedido discrudente, até porque nós não encaminhamos dessa forma, a gente nem deu essa roupagem para o pedido, a gente colocou os fatos, de maneira a sensibilizar essa agência e buscar uma intervenção da agência necessária nesse caso. Demonstramos aqui a preocupação com o interesse público, foi bem colocada no voto e nas discussões do item anterior. e para isso apresentamos um estudo técnico demonstrando a inexistência de qualquer impacto para o consumidor decorrente do pedido de prorrogação e a ausência de risco para o suplemento energético. Bem, dito isso, eu vou passar bem rapidamente pela motivação, isso já foi falado na apresentação técnica, não vou ser repetitivo, houve uma mudança notória das condições vigentes na ocasião do leilão, isso comprometeu a chegada das fábricas aqui, dos fabricantes de equipamentos aqui no Brasil, até hoje isso não ocorreu, foi feito o anúncio na sexta-feira passada, de uma importante empresa que está vindo aqui para o Brasil, por sinal, uma das signatárias desse pedido, mas é a primeira fábrica, evidentemente, que não atenderá toda a demanda necessária, não só para esse leilão, mas também para os leilões subsequentes que foram contratados. A inexistência da cadeia produtiva aqui no Brasil inviabiliza o financiamento via BNDES, não há produto nacional, nacionalizado, a única alternativa que os empreendedores teriam para implantar esses empreendimentos seria recorrer a equipamentos importados, o que também não seria uma alternativa em razão da desvalorização de quase 53% do real frente ao dólar, desde o leilão até o momento da apresentação do pedido. Somado a isso, houve, como resultado da mudança do cenário político-econômico brasileiro, a elevação de taxas de juros, TJLP quase 40%, e da Selic 27%, destacando que os empreendedores, novamente, representam 75%, 33% das empresas vencedoras do primeiro leilão. Essa fotografia da época do leilão não era só uma expectativa, uma confiança exagerada dos empreendedores, era uma perspectiva de governo também, a gente juntou no processo diversas manifestações do governo, em que todos eles concordam, como necessário para o desabravamento, a implementação de uma nova fonte produtiva, a necessidade de internalizar no país montadoras e desenvolvedores, a implantação de uma indústria de países em solares com alto conteúdo nacional, a disponibilização de linhas de financiamento em condições imprenciais pelo BNDES, e, de forma geral, o desenvolvimento da indústria nacional para a fabricação de equipamentos para aproveitamento da energia solar. Aqui está ilustrando, o que eu estou colocando aqui, um trecho da nota técnica da EPE, Análise de Inserção da Geração Solar na Matriz Energética Brasileira, de maio de 2012. Portanto, antes mesmo do leilão, o que se identificava como necessidade para que a geração centralizada solar tivesse a necessária competitividade, era a consumação de todos esses aspectos. Não só o governo acreditou nisso, mas também os empreendedores, quando participaram do leilão, naquele ambiente que nós estávamos em novembro de 2014. É fato que isso trouxe impacto, isso está refletido até mesmo nos preços tertos definidos para os leilões subsequentes. A gente trouxe aqui os percentuais de aumento, no primeiro leilão de 2015 teve um aumento do preço teto de 25%, o segundo leilão de 31%, quer dizer, o próprio governo, identificando a mudança do cenário, elevou os preços tertos. Isso se refletiu também nos preços contratados, que tiveram um aumento na ordem de 23%, 21% no primeiro e no segundo leilão de 2015. Como eu coloquei, a gente trouxe esses fatos para sensibilizar a agência, mas entendemos que o interesse público aqui merece um andar especial. E para isso tivemos a preocupação de trazer um estudo da PSR, renomada consultoria no setor, que identificou que o atraso de entrada e operação de um ano geraria uma economia média da ordem de 200 milhões. E o atraso de dois anos, que é o que está se requerendo, é uma economia média da ordem de 400 milhões. Então os empreendedores tiveram essa preocupação de demonstrar que, primeiro, que a energia não comprometeria, que essa energia, que essa postergação por esses dois anos, não comprometeria o suplemento energético e tampouco traria prejuízos financeiros ao consumidor, mas ao contrário, o consumidor será beneficiado nessa postergação. A nosso ver, as notas técnicas não examinaram com devido cuidado esse aspecto, especialmente na SRM, não foi feita uma avaliação técnica desse estudo da PSR, em que a gente identificou esses resultados, essas implicações, embora tenha se reconhecido que é baixo o impacto do atraso de 141 metros, comparado com o montante total, que é de 73 megawatts médios, gigawatts médios, em apenas um parágrafo, se entendeu que isso não seria suficiente para concluir que essa energia não comprometeria o sistema, sob a alegação de que foram realizados três leilões de reserva em 2015 e que estão programados dois leilões de reserva para 2014. A nosso ver, isso não descaracteriza. O fato de ser realizado o leilão, não fez um confronto devido com as conclusões técnicas, não deveria ser considerado essa circunstância fática para confrontar com essas conclusões. E também, em seguida, em um único parágrafo, a área técnica admitiu a possibilidade do atraso ser benéfico aos consumidores, mas, trazendo a referência, um caso envolvendo as usinas do Grupo Bertin, entendeu que esse aspecto teria sido discutido e que não teria sido relevante por essa diretoria, não seria considerado relevante por essa diretoria. Nesse aspecto, nós discordamos dessa conclusão, revisitando o voto relator daquele caso, Bertin, nós identificamos que esse aspecto foi sim analisado, foi sim dado uma devida importância a esse argumento, mas, naquele caso, o que se entendeu era que a avaliação quanto ao impacto seria desfavorável. Então, não é que o argumento em si foi rejeitado, ele foi considerado, mas, se entendeu que, naquele caso, era impertinente. Com relação à avaliação da SCG, a SCG, a nosso ver, reconheceu, bem reconheceu, a incapacidade atual da cadeia produtiva para atendimento ao mercado proveniente dos leilões de geração. com relação ao estudo da PSR, também reconheceu que a postergação da entrega seria benéfica aos consumidores, mas, entendeu que esse aspecto do viés da segurança energética, seria a competência do Ministério, o órgão responsável pela definição do montante de reserva, a ser contratado, seria o Ministério. Então, somente o Ministério é que caberia dizer se seria possível a postergação e a redução desses volumes de energia no prazo solicitado. Nesse sentido, o que a gente pede é o que foi solicitado aqui, no caso anterior. Aqui nós, eu insisto para que seja rediscutida o encaminhamento adotado, uma vez que a solução de fazer com que o agente vá ao Ministério, para que depois volte aqui na ANEL, pode ser ineficaz. Acho que o agente talvez não tenha tempo de vir aqui, apresentar um pedido de reconsideração, e trazer a tempo uma manifestação do governo, do Ministério de Minas e Energia, indicando que aqueles volumes de energia não comprometerão a segurança do sistema. Então, a gente pede muita atenção, pede para que seja rediscutido esse encaminhamento, já que isso pode prejudicar, comprometer o time necessário, para que os agentes tenham uma solução rápida desse assunto, e implementem os empreendimentos que é o desejo deles. Para reforçar esse pedido, a gente trouxe alguns casos de precedentes, estão todos citados no nosso requerimento, em que a ANEL agiu de maneira bastante lúcida, e interveio, de fato, para viabilizar projetos que se encontravam em situação similar. O caso do Proinfa, aconteceu uma situação muito parecida, foram reconhecidas duas prorrogações, uma prorrogação inicial de dois anos, depois uma prorrogação de um ano, e se reconheceu exatamente como fundamentação a falta da capacidade da indústria nacional para atender a demanda por equipamentos. A mesma coisa ocorreu, de maneira simulada, no segundo leilão de fundos alternativas, em que houve, como os senhores devem se lembrar, a descontratação de volumes importantes por parte da CEA, isso inviabilizava a obtenção de financiamento, uma vez que os agentes vendedores não tinham os contratos, os PPAs, os CCARs, e se facultou aos agentes a possibilidade de descontratar, já que naquele momento também havia uma sobrecarga, uma sobrecontratação de energia. Então, o que a gente pede aqui é um tratamento similar, e especialmente para que seja rediscutida, no âmbito do julgamento desse caso, o encaminhamento do assunto para o Ministério, previamente ao julgamento pela diretoria da ANEL. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria também considera que as alegações dos agentes relacionadas a mudanças de cenários econômico e político no país e dificuldades de financiamento não caracterizam excludentes a erigir a responsabilidade pelo descumprimento das obrigações assumidas na outorga. Assim, a Procuradoria adere à manifestação da área técnica e opina pelo indeferimento dos pedidos. Trata-se das solicitações para alteração dos cronogramas de implantação, datas de início e término de suprimento estabelecido no ICER referente às centrais geradoras solar fotovoltaica, cujas energias foram comercializadas no LER 08-2014 e estão discriminadas na tabela 1. A energia desses empreendimentos equivale a 70% de toda a energia proveniente da fonte solar fotovoltaica comercializada nesse certame. Com a alteração proposta, pretende as interessadas, além de alterar os respectivos cronogramas de implantação desses empreendimentos, deslocar o pedido de suprimento de energia e com início atualmente estabelecido nos correspondentes SER, como sendo 1º de outubro de 2017, para dois anos à frente. Além disso, solicitam que não sejam aplicadas quaisquer penalidades contratuais regulatórias. As interessadas alegam que o pedido tem por fundamento a drástica mudança nos cenários macroeconômico, global e político do Brasil ao longo do ano 2015, culminando assim na ausência da formação no Brasil de uma cadeia produtiva especificamente voltada para o atendimento do setor solar fotovoltaico e na indisponibilidade de condições de financiamento competitivo para a implantação dos empreendimentos. As empresas defendem que, em meados do ano de 2014, quando habilitaram seus projetos técnicos e formularam suas propostas para participação no LES-08, o fizeram considerando que os principais indicadores econômicos do país apontavam para a existência de um ambiente propício para investimentos, refletindo na sua classificação como grau de investimento pelas principais agências internacionais especializadas. Todavia, aduzem, as empresas, no início de 2015, ocorreu uma forte desaceleração da economia com a desvalorização dos seus indicadores, além de uma excessiva desvalorização do real frente ao dólar, resultando no rebaixamento do país perante as duas principais agências internacionais de classificação de risco no caso grau especulativo. Assim, concluem que as mudanças no cenário macroeconômico e político do país impossibilitaram o desenvolvimento da cadeia produtiva, frustrando o acesso ao capital de custo competitivo no qual o Brasil somente é oferecido pelo BNDES. E, dessa forma, os empreendimentos ficaram em uma situação totalmente dissonante daquela existência à época do LER, posição essa que não teria decorrido de meros equívocos quanto às previsões feitas pelos empreendedores dentro do seu âmbito gerencial. As interessadas acreditam que os dois anos de postergação das datas de início dos suprimentos estabelecidos nos contratos de comercialização seriam suficientes para obter êxito nas negociações com o BNDES a fim de conseguir financiar seus projetos com taxas competitivas, mesmo recorrendo à importação dos componentes ou ainda numa reação do ambiente de investimento baseado na possibilidade de retomada da economia, com a consequente formação da cadeia produtiva para o atendimento do setor e ou barra a desvalorização da moeda americana. Ocorre que as requerentes foram otorgadas como PIE, modalidade de exploração de atividade de geração de energia elétrica, que traz em sua definição a assunção de riscos referente à produção de comercialização. Logo, o acolhimento do risco extraira na natureza jurídica do PIE, conforme pode ser depreendido na sua definição dada no artigo 11 da Lei nº 9.074,95. Assim, somente em um caso fortuito de força maior ou um ato do poder público poderiam excluir suas responsabilidades. E assim, é imperativo que, para o enquadramento nessa exceção, a comprovação do nexo de causalidade e da diligência do empreendedor na solução controvérsia. Isso se deve porque a ANEL só pode considerar um fato suscitado como passivo de caracterização de excludente de responsabilidade quando esse se situa no campo da Lé Extraordinária do risco imprevisível ou previsível. Porém, os efeitos incalculáveis, pois somente esses riscos extrapolam o âmbito de assunção da responsabilidade do otorgado como forma de se manter a justa equação entre os direitos e as obrigações assumidas. Então, o que se pode observar é que o reconhecimento do excludente de responsabilidade no caso de análise, poderia incentivar as empresas a relaxar no planejamento e gestão financeira, uma vez que poderiam evitar a aplicação de penalidades contratuais que justificariam até mesmo a revogação do otorgue e a possibilidade de contratação dessas empresas com a administração repassando os consumidores o risco intrínseco da figura do PIA. Dito de outra forma, aumentaria a probabilidade de incorrer em risco moral e exatamente esse tipo de comportamento que o regulador deve evitar. O caso, ora em análise, não extrapola o âmbito da assunção da responsabilidade das exereçadas, uma vez que, ao participarem por livre e espontânea vontade do LESA 2014, assumiram que estavam cientes de todas as informações concernentes ao certame, inclusive era de conhecimento geral, a inexistência no Brasil de cadeia produtiva para o setor solar fotovoltaico. Ainda assim, houve deságio médio de 17,73% nos lances submetidos no certame relativamente ao valor estabelecido como preço teto e que pode ter sido excluído empresas que teriam interesse em implantar as suas centrais geradoras a preços médios um pouco maiores. Para subsidiar essa análise, foi realizada a reunião com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, na qual foi informado que atualmente encontra-se cadastradas junto ao banco cinco empresas produtoras de modo fotovoltaico e, na sua maioria, voltadas para a geração distribuída. Além dessas, existem várias outras empresas que se mostraram interessadas em ingressar nessa atividade. No entanto, é de conhecimento que a capacidade de fabricação de módulos fotovoltaicos no Brasil não consegue suprir toda a demanda dos leilões, mesmo que se leve em consideração a capacidade de produção e potencial. Essa condição gera de amplo conhecimento quanto à realização do LER de 2008, o que deveria ter sido observado pelo participante daquele certame. O banco esclareceu, ainda que devido à falta da cadeia produtiva capaz de suprir toda a demanda brasileira, foi criado um plano diferenciado de financiamento com o setor fotovoltaico, o qual consiste em um incremento progressivo do conteúdo local em que seu primeiro ciclo, de 2014 a dezembro de 2017, define como nacionalização obrigatória apenas o processo de montagem dos módulos e a fabricação das molduras dos painéis. Essas exigências para efeito de comparação seriam equivalentes ao índice de nacionalização de 15% para financiar os empreendimentos solares fotovoltaicos, o que demonstra uma flexibilização frente ao índice de nacionalização usualmente aplicado em outros setores, que é da ordem de 60%. Portanto, observa-se que a cadeia produtiva no país está se envolvendo, talvez não na proporção esperada pelas interessadas, mas existe a formação desse setor, ainda que a capacidade de produtiva nacional não consiga atender a toda a demanda fixada no leilão de referência do fonte, quanto à expectativa de uma flexibilização nas condições de financiamento do BNDES, pode-se concluir que os requisitos atualmente estabelecidos não exigem um grau elevado de nacionalização, facultando à empresa a utilização de equipamentos importados na implantação dos seus empreendimentos. Com relação a uma análise da proposta apresentada, a quantidade de energia oriunda das centrais geradoras ori em análise, equivalente a 70% da energia contratada para a fonte solar fotovoltaica, equivale a 141,5 MW, o que representa 3,2% do total da energia de reserva comercializada até o momento. Para sustentar os seus pedidos de postergação, é interessado em encaminhar um estudo da empresa PSR Soluções e Consultoria em Energia, denominado de Estudo do Impacto no Cronograma de Entrada das Usinas Solares do 6º Leilão de Energia de Reserva. Utilizando o mecanismo de funcionamento da energia de reserva, a empresa PSR elaborou um estudo para mensuar o impacto da atrasa de toda a central geradora ori em análise, o qual assim concluiu. Primeiro, o cenário de atraso de um ou dois anos nos projetos analisados nesse estudo não traz impacto significativo nos P&Ds esperados para os próximos anos. Segundo, o atraso de um ano pode representar em média uma economia de R$ 182 milhões em demanda alta e R$ 206 milhões para demanda baixa. O atraso de dois anos pode representar em média uma economia de R$ 360 milhões em demanda alta e R$ 414 milhões em demanda baixa. E a redução esperada para o encargo da energia de reserva é resultado da perspectiva de baixos PLDs para os próximos anos, explicado essencialmente pela redução brusca da demanda que tem causa a diminuição do ritmo de crescimento da economia e a perspectiva de sobreoferta no horizonte analisado em função da previsão de entrada e operação de diversas usinas que já foram contratadas. Segundo a SCG, é verdade que o cenário atual e provavelmente no intervalo analisado é do sobra de energia o que leva ao valor do PLD para os seus patamares mais baixos, tendendo a gerar uma receita para os consumidores de energia de reserva e caso fossem deferidas as solicitações ou em análise, entretanto, levando-se essa mesma análise ao limite, concluo-se que o mais lucrativo do ponto de vista financeiro seria que os consumidores de energia de reserva não tivessem que arcar com o custo desse tipo de energia. No entanto, a superintendência pondera que o princípio da contratação de energia de reserva é aumentar a segurança do fornecimento de energia no sistema interligado nacional, promovendo o encontro de valores entre a garantia física atribuída às centrais geradoras e a contratada pela distribuidora, emulando dessa forma um seguro cujo sinistro seria a falta de energia elétrica. Assim conclui a SCG que se pelo prisma financeiro a postergação poderia gerar uma economia para o consumidor de energia de reserva, o mesmo pode não se confirmar pelo viés da segurança do sistema. E diante dos fatos apresentados, tanto a SRM quanto a SCG recomendaram o indiferimento da postergação no cronograma de implantação e início do suprimento das usinas de análise. Recomendado pelo indiferimento. Cabe ressaltar que o órgão responsável pela definição do montante de energia de reserva a ser contratada é o Ministério de Minas e Energia. Assim somente esse Ministério pode julgar a relação de custo-benefício entre a postergação do respectivo SER e a possível redução da segurança energética do sistema elétrico. E dessa forma, uma análise de impacto conclusiva somente poderia ser citada pelo Ministério de Minas e Energia, órgão responsável pelo planejamento da expansão do setor eletro-brasileiro. Assim, a solicitação dos agentes deve ser indefinida no âmbito da ANEL podendo, tais pleitos ser apresentado ao MME para análise sob a ótica do planejamento. Cabe ainda ponderar quanto à alegação das empresas Canadian, Solar, Cobra, Fotovatio, Rio, Alto, Inharé e Renova de que o não atendimento às suas demandas poderiam levá-los à desistência dos projetos, isto é, à rescisão do SER e à revogação das respectivas autógrafas. Caso uma empresa comercializando energia oriunda do empreendimento em leilão de energia e desista de implantá-lo, deve ser observada a existência de sanções previstas nos editais, nos respectivos certames, nos contratos de comercialização e na regulamentação da ANEL. Destaco que a análise excludente de responsabilidade hora discutida não está abarcada no disposto no artigo 4 da lei 13.203 de 2015 uma vez que os pleitos não tratam e nem repercutem o período de otorga das autorizadas e sim no período de suprimento dos seus respectivos contratos regulados. Diante do exposto que consta nos processos já lida pelo secretário, voto por indeferir os pleitos apresentados pelas empresas Canadian Solar, pela Cobra, pela Fotovatio, pela Rio Alto, em Aré e pela Renova para alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras solar fotovoltaica Vazante 1, Vazante 2, Vazante 3, Dracena 1, Dracena 2, da Sena 3, da Sena 4, Gaimbé 1, Gaimbé 2, Gaimbé 3, Gaimbé 4, Gaimbé 5, FRV Massapê, FRV Banabuiú, Solar, KT, T1, Solar, KT, T2, Solar, KT, T3, Inaré 1, Coremas, KT1, KT2, KT4, KT5, e indeferir a solicitação para deslocar por dois anos as datas de início desse termo de suprimento previstas no CER decorrente do LED 02, 08, 2014, e não reconhecer a excludente da responsabilidade pela atraso da implantação desses empreendimentos. é o voto. Em discussão, que é praticamente muito semelhante ao anterior, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por indeferir os pleitos apresentados pelas empresas Canadian Solar, pela Cobra, pela Fotovatio, pelo Rio Alto, em Aré, e pela Renova, pelas alterações dos cronogramas de implantação das centrais geradoras solar fotovoltaicas, relacionadas já informadas pelo relator. Também por indeferir a solicitação para deslocar por dois anos as datas de início dos termos do suprimento previsto no CER decorrente do LER 8, 2014, e também por não reconhecer excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação desses empreendimentos. Próximo item.